Olá, menaticos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de reprovadores. Sim, gente, eu acho que eu nunca fiz um vídeo aqui, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu nunca fiz um vídeo aqui reprovando algum produto, eu acho que eu já fiz vídeo falando que o produto não deu certo no meu cabelo, mas reprovando, eu acho que nunca. Então hoje eu trago quatro potinhos, quatro potinhos que não deu certo de jeito nenhum nos meus bebelos, sabe? Aquela sensação de que eu tô jogando quase 50 reais fora nessa brincadeira. Pois é, gente, baratinhos. Ai, não vim pra cá me dizer, ai, o barato sai caro, porque às vezes, meu, eu usei um produto caríssimo que deram pra mim, né? E que também não fez efeito no meu cabelo não, tá? Só dizendo a vocês. Mas antes disso, dê like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative essa bendita sineta, pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área, está chovendo, dentro de casa, dentro do meu quarto, e olha a hora que eu tô gravando o vídeo. Seis da manhã. E eu fazendo a maior zoada. Né? Então, colabora aí, tá? E não se esquece de dar uma passadinha lá no meu Instagram, que é este daqui, lili.bonheta, pra vocês. Qual é o vizinho que liga o som às seis da manhã, gente? Ô pai, vamos lá, né? Segue lá no misto, lá tudo em primeira mão. Vamos lá para o nosso, 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 top 4. Reprovadíssimos, reprovadíssimos, não recomendo pra ninguém, pra ninguém, tá? Que são esses quatro potinhos aqui. Dois é da Niel Gold, e esses dois é de uma marca que tem mais ou menos uns três meses que eu tô vendo ela no mercado e resolvi comprar e me arrependi amargamente, tá? É a Pro Teles, era da Naturalis, tá? Vamos lá. Vou começar primeiro com a Niel Gold, gente. Faz tempo que eu não compro nada da Niel, e faz séculos. Eu acho que o último vídeo que eu postei alguma coisa da Niel, acho que foi em 2017, que eu me lembro, porque faz séculos mesmo que eu não compro nada da Niel Gold, neste nível, tá? E eu resolvi, tava no mercado, fui comprar alguma coisa no mercado, mas me lembro que foi. E vi lá e pensei, por que não levá-la? Trouxe. Cada um desses potinhos me custou oito reais. Então foram dezesseis reais jogado fora. Não vou dizer assim jogado tão fora, porque essas datas suas vão lá pra casa de minha mãe, porque eu vou fazer doação. Eu acho que eu vou doar pra Cachacinha. Cachacinha é pra quem não conhece a Andresa, tá? Sabe aqueles vídeos que eu fiz da live com os anos que tinha assistente? Produção? Então eu vou doar pra produção, né? Se não der certo no cabelo dela, posso fazer nada, né? A gente doa. É daqui dele. Bom, esse aqui é o vinagre de maçã mais óleo de jojoba. E esse aqui é água termal com flor de hibisco. Esses dois aqui, ó. Né? Cada um me custou oito reais e eu comprei no mercado. Eu vi lá shampoo, condicionador, hidratação, creme de pentear. Eu ia trazer até o shampoo e condicionador, vou ter que fazer um kit, mas aí ainda bem que eu pensei na hora e fiz, não. Vou levar só a hidratação. Se der certo, a gente volta com o shampoo e condicionador. Ainda bem que eu não comprei. Já pensou se eu compro? Eu ia me arrepender amargamente. Então tá aqui. A água termal mais flor de hibisco, ela promete um cabelo liso por muito mais tempo, mais hidratação, um cabelo simples, sotinho e ela é para todos os tipos de lisos. Essa daqui já, a vinagre de maçã com óleo de jojoba, ela promete renovação de brilho e vitalidade, cabelos mais cheios de vida, com brilho radiante, para cabelos opacos e sem vida. Essa é a promessa. Mas sabe o que foi que eu senti nos meus fios? Né? Nada, 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 não rolou nada. Foi como se eu tivesse dado simplesmente shampoo e condicionar seu cabelo. Sabe aquele dia que você não tá afim, mas que você lava o cabelo porque tem que lavar? Não só faz mesmo passar shampoo e condicionar. Foi esse resultado que eu tive no cabelo. Usei umas três, quatro vezes para ter certeza que eu ia trazer para vocês, meu amor. Essas duas aqui, ó. Nem com misturinha, nem com misturinha, nem eu botando mais em, na açúcar. Sabe quando a gente faz aquela receita? Nem com isso resolveu. Ela conseguiu estragar a minha receita. Neste nível, tá? Dá a... Eu não gosto de trazer esse tipo de vídeo porque eu vou falar mal da hidratação. Não é todas da empresa. Porque eu sempre me dei bem com a Nieligold. É os novos lançamentos, sabe? É como eu compro o Navex. E... Não dá certo. Até mesmo os novos antigos que eu sempre usei, ultimamente, não tá dando certo no meu cabelo. Mas isso aí, gente, é o meu cabelo, tá? É o meu cabelo que é entrequeiro, que não tá aceitando quase nada. Possa ser que uma dessas duas aqui venha dar certo no cabelo de vocês. Como eu falei, eu paguei oito reais em cada uma. E você acha Nieligold na botequinha da esquina da tua casa. Aquela boteca que não tem quase nada, você acha Nieligold. É facíssimo de usar, tá? Essas duas aqui estão reprovadíssimas. Eu não vi efeito nenhum no meu cabelo. Não sei nem mais como é que eu vou usar isso aqui. Então eu larguei de mão e vou fazer doação. É assim que funcionam as coisas, tá? Vamos lá falar dessas duas. Uma tem um nome que ressuscita o cabelo. Não, ela não ressuscita cabelo, tá? Meu cabelo continuou morto, mortíssimo. Acho que terminou de matar. Neste nível, tá? Ele tá lindinho assim, bonitinho, gostosinho. Graças a uma caldinha de açúcar que eu fiz recentemente. Ah? Mas ressuscita cabelo, ressuscita nada. Se não ressuscita é nada. Você ressuscita... Tô com a minha paciência. Tá aqui. É da... Acho que é Proteles que fala, né? Proteles Naturalis Premium. Ressuscita cabelo, meu amor. Cada uma. Me custou nada mais, nada menos de R$17,99. E aí é que bate o arrependimento. Tinha hidratações nesse mesmo valor de outras marcas que eu poderia ter trazido, mas não. Eu vou levar pra testar e levar pras meninas conhecer marcas novas. Às vezes bate um arrependimento. Teve uma dessas... Eu comprei três das mesmas marcas. Eu já fiz resenha dela. Eu vou procurar e vou colocar aqui pra vocês na descrição do vídeo. Que deu certo no meu cabelo. Já essas duas aqui, não deu. Vamos falar do ressuscita... Melhor, do mata cabelo. Não é ressuscita, né? É mata cabelo. Do ressuscita cabelo. Tô falando assim e aí vocês vão dizer... Ai, Lili, você fica falando assim das máscaras... Vai perder prato sininho. Eu tenho que ser sincera, gente. Nem tudo dá certo no cabelo da gente. Então não dá pra eu estar toda a mão aqui trazendo hidratações que são maravilhosas, né? E não deixar de trazer as que não dão certo. Eu vou começar a fazer esse tipo de vídeo. Porque foi tanta hidratação que eu dei, que não deu certo no meu cabelo, que vocês não sabem a noção. E eu nunca fiz vídeo, né? E dessa vez eu resolvi fazer. Porque eu tenho que falar a verdade. Tenho que ser sincera. Não dá pra ficar dizendo... Ai, tudo dá certo. Tudo dá certo no meu cabelo. Tudo dá certo no meu cabelo. Meu cabelo é encrequeiro. Até às vezes as hidratações que deram certo... Tem dia que não dá. Tem dia que ele acorda e faz assim... Eu vou lhe estressar. Esse é o nível do meu cabelo. Se o seu cabelo não é assim, meu filho... Sorte sua. Vamos lá. Ressuscita cabelo. Ressuscita cabelo é ótimo. Ressuscita cabelo. É uma hidratação super concentrada. 350 gramas. Super concentrada. Super concentrada. Super concentrada. Vou fechar isso aqui. Vai virar uma meleira. Até que não. Super concentrada. Você já viu o quanto ela é concentrada. Vou limpar aqui na cama mesmo. Você já viu como ela é super concentrada, né? O bom é que ela é super cheirosa. Era isso que era pra estar na embalagem. Cheirosa, né? E... Uma hidratação bem emoliente. Ponto positivo pra ela. Ela é uma hidratação desembaraçante. Emoliente. Beleza. Mas, meu amor... É... Última hidratação que você tem que fazer uma outra hidratação por cima pra ver o resultado. É neste nível. E essa daqui eu não usei só uma vez, não, gente. Eu usei quatro. E a quinta foi com maisena. E ela conseguiu destruir a minha maisena no cabelo. Sabe? Então, não dá. O cabelo ficou super ressecado. E olha que eu testei. E não... Eu testo a hidratação. Eu não seco o cabelo no secador. Porque eu quero ter o resultado dela. O cabelo seco, natural. Porque aí sim que a gente vai ver o resultado do cabelo. Então, eu usei. Não sequei o cabelo com secador. Nem nada. Viu o resultado. Cabelo. Você passa a mão assim. O cabelo tava enganchando na mão. Não é um nó de liso assim, não. Ela tava enganchando na mão. Tá. Depois, eu fui. Lavei de novo o cabelo. Eu sequei o cabelo na escoba rotativa. Pra ter certeza. A mesma coisa. É aquela hidratação que parece que você não passou nada no cabelo. É neste nível. Essa aqui. Ela, em vez de melhorar o meu ressecamento, ela piorou mais ainda. Ela ressuscitou meus fios. Ressuscitou, eu sei. E essa daqui é com óleo de coco. Ah, Lili. Você acabou de fazer um vídeo falando bem do óleo de coco. Sim, ó. Óleo de coco, eu amo. Eu amo óleo de coco no cabelo. Amo. Mas tem nem, meu amor. Que nem meu cabelo ama ele mesmo. Tá. Então, essa aqui é com óleo de coco e rícino. Que também é uma negação. Ela é um... Não. É a mesma coisa. Não é consistente. Não é consistente. E eu tô melando. Vou fazer uma meleira aqui. Eu nisso, eu vou limpar aqui mesmo na cama. Eu que lavo mesmo, então eu posso limpar na cama. Hã? Vamos lá. Óleo de risco e óleo de coco. A mesma coisa. Super cheirosa. Tá? Mas essa aqui tem uma gravante. Já com misturinha, ela deu certo. Ela não deu certo sozinha. Mas misturada com outras coisas, ela deu certo. Então, ponto positivo pra ela. Né? Porque ela deu certo com misturinha. Mas ela é a mesma coisa das outras. É como se eu não tivesse feito uma hidratação no cabelo. Uma nutrição. Ou... Desculpa. Ou uma reconstrução. Não dá efeito. Então, por isso que tá reprovadíssimo. Gente, eu fico com um aperto no coração. Quando eu tenho que descartar qualquer máscara que eu compre, tá? Assim, eu não me importo de fazer doação, tá? Às vezes, até as máscaras mesmo que deram certo no meu cabelo. E eu vejo que o pote aqui tá cheio e que eu não vou usar. Porque eu tenho outras coisas pra testar. Eu faço doação de uma boa. Eu já tenho já uma sacola pra levar pra doação aqui. Mas, a gente pensa assim. É R$17,99 jogado fora. O que dá pra comprar com R$17,99? Uma base. Um almoço com suco. Né? Alguma coisa. Uma outra hidratação. Dá pra comprar com R$17,99. Dá pra comprar com R$16,00. Neste nível. Não vou dizer que dá pra comprar carne. Porque carne não dá mesmo, né? Carne não dá pra comprar. Nenhuma fatia. Não dá. Mas dá pra comprar um queijo, um presunto. A gente faz, bota um pão. Né? Então, são R$17,00 jogado fora. Essa brincadeira. De coisas que não dão certo no seu cabelo. Você fica pensando. Gente, meu cabelo é realmente... É vagabundo. É estressado. Ele só quer, às vezes, só quer o que ele quer. Então, antes de mim, me quer falar. Ah, Lili. Mas é máscaras baratas. Sempre o barato sai caro. Eu já usei máscara aqui de R$50,00 a R$60,00 a R$100,00 que não deram certo no meu cabelo. E eu pensei da mesma forma. Gente, eu joguei R$50,00 fora que eu podia comprar 3, 4 máscaras. Ou uma roupa. No caso, eu poderia ir na loja de 25 e comprar uma blusa e um short. Com R$50,00. Então, às vezes, não é só porque a máscara é barata. Às vezes, porque o seu cabelo realmente não está afim. Ele está afim de ele estressar e quer ver você gastar dinheiro. Então, às vezes, pode ser uma máscara cara, pode ser uma máscara barata, que não venha dar certo no seu cabelo. Mas eu vou recapitular isso aí. O que dá certo no seu cabelo não pode dar certo no meu e vice-versa. Cada cabelo é cada cabelo. Cada cabelo reage diferente. Vai que uma dessas quatro máscaras que eu vim trazer para vocês como reprovado possa ser aprovada por vocês. que vocês possam dar certo no seu cabelo. É por isso que eu falo a vocês que o comentário nos vídeos é muito importante. Se você já usou alguma dessas quatro máscaras, deixa aqui no comentário que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Isso, para mim, é muito importante. Porque aí, eu vou falar o quê? Realmente é meu cabelo que é problemático. Neste nível, tá? Então, é isso aí, meus amores. Mais um vídeo para vocês, tá? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se vocês já usaram essas máscaras. Qual foi o resultado que vocês tiveram no cabelo. O que é que dá certo no seu cabelo. O que é que não dá. Eu, por exemplo, eu sei que ceramida não dá certo de jeito nenhum no meu cabelo. Pode ser a máscara que foi que contém as ceramidas. Não dá certo. A única que deu foi uma máscara que eu achei de tutano e ceramidas. Mas foi mais cuidado do tutano do que de ceramidas. Então, eu já sei. Eu não compro nada que tenha ceramidas porque eu não dá. Então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando que cada cabelo é cada cabelo. Cada cabelo é um só, tá? Cada cabelo tem o seu problema, é o seu problemático. O meu problemático ao todo. Então, é isso aí. Um beijo, um cheiro, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa esta bíblia, sineta. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho